Um sábio andava com o seu ajudante e quando estavam passando por um determinado lugar, alguns jovens os ofendiam. Ele parou e apresentou a eles o oposto, em vez de os amaldiçoar, os abençoar. E saindo da presença daqueles jovens, o seu ajudante, o auxiliar, perguntou por que o Senhor os tratou bem, já que os trataram mal. O sábio disse, cada um dá ou oferece o que tem. Essa é a dica do dia. Ofereça o seu melhor. Uma dica do seu amigo, o pastor Léo Rocha. Tamo juntos.